Oi? Qual o mapa que vocês escolheram? Casa de Campos Cadê o cara? Será o Marcio, hein? Manda no grupo lá, se não entrar em 15 minutos vai ser desclassificado Por que que o Carlinhos não vai entrar? Ele é sexto player, 0.7 né fi? Ah, é o Carlinhos não é titular mesmo? Não Caralho Não, ele falou que não ia jogar porque eles estão em campeonato É, isso mais cedo Nossa, né O que é aquele no cabelo do Carlinhos, velho? Ele botou uma espuma em cima Aham Olha a foto do Carlinhos, tem uma espuma em cima da cabeça dele Uma espuma preta Espuma preta? O Carlinhos colocou o descidinho e fala o mapa O Carlinhos colocou o descidinho e fala o mapa Apressão Apressão está no lado, veja o mapa é que eu vou viver o ciclamento que eles também�aram 입니다 table Já vai começar? Não, não, tô só aqui, esperando. Tava marcado sete horas, né? Vale constar que o BDP já está esperando. O BDP está pronto. Está todo mundo aí já, Renan? O Kelvin quer entrar aqui também, velho. Virou palhaçada já isso aqui. Você marcou aí já, Renan? Um ponto para o Awakening? Marquei na minha cabeça. Marcar certo aí, porra. É, eu estou no PC do trampo lá e o PC do trampo no carro. Viu? Mas não só valia ponto para quem não joga assim mal. O que foi? Uma coisa errada. Não. 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 Não, peraí, cara. O negócio é sério aqui, velho. Tem que discutir o jogo. Não é ficar trocando ideia na party, não? Não. Não é ficar trocando ideia na party. Tá bom, vou chamar. Qual é que é, Kelvin? Decide aí, porra. Ah, tudo aí, né? Eu preciso de dois especialistas aqui para comentar, velho. Dois retalhos aqui. Eu e o Jeffão. Só profissional, mano. O negócio é sério. Ah, Renan, mata pelo menos um, tá? Beleza, um para você? É. Quando você matar, você dá t-bag, que eu vou ficar assistindo você. Não pode fazer t-bag, vai ser desclassificado. Não pode. Não pode. Ah, é? Ah, é. É um ponto por t-bag. Um ponto por agachada. Então, porra. Então, quando... Deixa eu ver. Você atira para cima que nem um retardado, velho. Aí eu vou saber. Também não. Não, não vale zoar o moleque. Não vale, não. Eu ia me lascar, então, se eu fosse jogar. Porque eu não ia saber de nada disso. Mas você vai jogar. A Carol não vai jogar amanhã. Ah, não. É que horas? Sete horas? Não sei. Que hora que é, Murilo? Quatro horas. Não, quatro horas eu não vou estar aqui em casa, não. Eu vou jogar só na idade, Fabio. Vai ser um gringo aleatório. Tem que ser cinco horas aí, mano. Cinco e meia, sei lá. Fodeu, vai ter que colocar o maicão. Fale. Nossa. Você não vai chamar o GF1, não? Ele está esperando, mano. Não, ele já falou para mim que vai ficar lá no chat, lá. Ah. Ô, Fabio, tem como convidar assim, mano. Você que não quer convidar para assistir? Não tem, não tem. Como é que os caras fazem isso naquele Joga 10, lá? Porque eles colocam a mesma conta. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Eu acho, né? Não sei também. Bom, só esperar o MZ aí, né, cara? Nem tem. Nem tem. Cadê? Cadê? Passar pela Twitch, Fabio? Ou pelo... Vai transmitir pelo... Vou transmitir no Twitch, no Bean, no Azubo, YouTube. Na Globo vai passar também? Ah, então é melhor. BDP YouTube? Que isso, Rainer? Nossa, o ZB aqui está falando de YouTube, hein? Dá um like, cara. Nossa, está chovendo. Nossa. Casa de campo, então, Rainer? O nosso é. Mapa de vocês primeiro. Se quiser mapa. Não sei aí. Como você não faz aí? Na ordem do mapa, tu faz, né, pô? É, pois é. Já está nos dois mesmo. Então, eu vou colocar a ordem que eu quiser, cara. Vai ser o mapa do desempato primeiro. Ó, galera. Acabamos de descobrir que abriu uma vaga no Sedex, hein? Quem tiver. Uma não. Duas, né? Por que duas? Você falou que a Carol não vai jogar? Não. Ela era o titular. Você também saiu? Não, eu não saí. Eu falei que quatro horas não tem como. Vamos colocar o Quasbo, então. O Narcan não quer? O que é? Maldon. Fala. O Narcan quer sim. O... O Carlinhos escolheu o... Fronteira. Fronteira? Casa de campo e Fronteira? Uhum. Não estou achando a live no YouTube, não, mano. É no Twitch, porra! Ah, como é que eu vou assistir aqui pelos... Não tem como. Por quê? Pelo PS4. Não tem Twitch no PS4. De dia, né? Noite. O seu é noite? Uhum. E o do Carlinhos? Não sei. Bota de noite também. Não. Não. Pergunte pra ele. Tá doendo. Vocês querem a fronteira... De dia... Pergunte se ele quer chovendo ou com o sol. Seria da hora se estiver chovendo também. É muito pra processar, né? Esse jogo não aguenta, não. Eles querem a noite, malta. Noite também? Uhum. Ah, mano. Não. Nossa, é amanhã... Quatro horas, né, Cão? Não. Foi mais tarde. É. Já tem um último às sete horas, Kelvin. Fala que o... Que o ônibus vai atrasar pra chegar em casa. Aí tem que ser... Outro horário. O ônibus da... O quê? Fala pra mudar lá. É, você tá achando que eu sou o quê? O dono do campeonato? Não, é. É o dono, ué. É, então... Entre aspas. O time do Carlinhos é foda, hein? Cuidado. Profire. Cadê o Márcio? O carinha lá pra decidir, hein? Ah, é verdade. Beleza. Eu jogo, então. Ah, que sacrifício, Marcão. Aê, Márcio. E aí, tranquilo? Tranquilão? E aí, meu compadre suave. Boa. Já pode mandar convite aí. Tá tudo em ordem. Já vocês conseguem convidar os caras lá, né? Chama nós dois que a gente ama o nosso time. Beleza. Viu? Só pra constar que no nosso mapa vai ser refém. Não, é bom ambos dois. Entendi. Tô zoando, tô zoando. Entendi. Entendi. Entendi também. Quem que vai sair do seu time, Malta? Todo mundo. Ficou só eu e Murilo. Ficou só eu e Murilo. No grupo lá, Del. O Moquinho também não vai poder acelerar aí? Não sei se ele parar de beber. Eu vou falar pra esse aparelho lá, galera. Falar pra esse cara da Johnny. Pode começar aí quando quiser. Beleza. Falar. Nossa, eu tô escutando a voz da live do... ...da Faro. Fala aí, Caio. Trash ruma. Não tem opção convidar não, Fábio aí? Não, Caio. Cara, pra você assistir, ou você entra pelo meu perfil ou você baixa o tweet e no PS4 você pode assistir Não, eu tô assistindo, mas tipo, mexi no mapa, nem você, tá ligado? Ah, não dá Ô, que isso aí? Bota o vídeo pra lá Ué, tá misturando tudo os times? Tá misturando os times, que isso? O Narcão perguntou se o Carlinhos é o que pega o Gatorade pro time Rainan é carregado, seu time vai perder Viu? O Márcio já saiu da party? Enfim, eu vou dar pra party dos moleque Avisa ele lá, Rainan, qualquer coisa que acontecer aí, ele volta na party e fala aqui E se alguém cair do time lá, fala pra convidar outro, sei lá, ou ver se o cara consegue voltar Fala pra eles lá Vou lá, vou lá Ué, é 3 contra 3 só? Mudou o time Ah, agora entrou mais um Paulo Geller Como é que muda aqui, eu falo, a transmissão pelo PS4, você sabe? Não sei Não tem, que merda, hein? Não tem nem opção Impressionante, Retalha Impressionante Tá faltando comentarista, chega aí, cara Entendi Burilo Burilo Puxou o cabo Ué, o Rainan não tem BDP no nome? Nunca duvidei Eu duvidei já, pão Várias vezes Ô, Malta Oi Tenta chamar o Danilo daí, porque ele tá dando bosta lá com a nata dele Puta merda, falta um do outro lado também, cara O que será que aconteceu? Não esquenta a cabeça, cara Vai dar tudo certo Chame aí, chame aí Chame aí, chame aí Ele tá correndo, porque tu origem nas costas Temedy Tenta chamar o Danilo power Finordnung V konsumente Será é merda? Y hotel F O Daniel não tá conseguindo entrar, cara. É porque a nata dele é restrita, malta. Sexto player, cadê? Nossa, tá com deleitinha. Hum, aqui pra mim tá dando... 14 segundos. Pra mim aqui cê fala, aí tipo... Demora muito pra... Pra me escutar depois daqui. É estranho porque cê... Carlinhos, cê vai ter que entrar no lugar dele, eu acho, hein? Ih, a Nikon caiu. Opa, opa, o cara tá trocando de time. Esse Will tá querendo jogar no BDP, tô vendo. Tá viajando na maconha, Carlinhos? Hum... Papai, tá dando problema, hein? Papai, tá dando problema, hein? O que que tá acontecendo, Renato? O Dan parece que... O Dan parece que conseguiu, mas ele não pode fazer. O que que foi? Ele vai entrar aí? Ele vai fazer lá um negócio na internet do PS4, já cola aí. Ele tem 20 minutos. Tô ligado. Ah, o Júlio entrou. Júlio Cesar BM. Calma galera, vai dar tudo certo. Você não assistiu o outro jogo, Kelvin? Ih, deu caganeiro no Kelvin também. Não, não, tô aqui. Você não assistiu o primeiro jogo? Não, eu tava tomando banho. Tomando banho e tava lá em cima. Você perguntou aqui. Agora eu não sei se você perguntou. Eu vou ficar maluco daqui a pouco. Quem é o sexto player do time do BDP? Não, tô jogando doido. É o Weasley. É o Weasley? Não, então... A Raquel vai jogar. Agora o Danilo, eu não sei. Tá com problema na internet. Talvez tenha que entrar um lá. O sexto player. Será que essa partida vai ter que ser adiada? Caralho, eu vou ficar maluco, mano. Não tem como botar lá aí. O sexto está trabalhando. Não tem sexto player. É, vai ter que... Acho que vai ter que puxar outro aí, hein, cara. Tá com problema o BDP ali. Tá ruim no... O clã deles. Chamou um amigo do Weasley aí. Gringo. Mas tem que colocar um gringo aleatório. Nossa, mano. Aí a chuva... Tá maluco. Opa! A Raquel voltou. Opa! Aparentemente vai ficar uma... vaga ali, hein. E agora? O que que a gente faz? O que é? O que é que? O que é que tá acontecendo? O que é que está acontecendo? Chama ela aí que ela vai explicar ela. Eu não sei se ficarem não. Já chamei, já Vocês não tem sexto player? Hoje ele tá trabalhando É ele mesmo? Eu pensei que era zoeira, mano Oi, Malta Deixa eu te falar, o dano Ele tem o net restrito, sabe? Daí ele não consegue entrar Em partida criada Eu vou tentar fazer uma E daí eu chamo você Pra ver se ele consegue entrar também Mas como que eu vou ficar? Tem como eu ficar de espectador? Tem Eu falei que tinha, não Mas no caso Só vai poder um espectador, Kelvin Era eu Agora não é, mãe Você quer profitear a partida? Cadê o... Chama o Márcio aí de volta, Malta Na parte, pra que eu cheguei o que aconteceu Puta, não dá pra convidar ele, velho Eu não tenho ele como amigo Como é que são os settings aqui, gente? As configurações É... deixa eu... deixa eu voltar aqui Esse Edge é Pro League ou normal? Eu deixei normal mesmo Tá E o número de rodadas, etc Dá pra deixar... Eu vou passar a configuração aqui Você vai copiando, né? Ah, tá bom Pera aí É... o número de rodadas é seis Aham Um Dois Dois Um E três Calma aí Seis Um Dois Dois Um Calma, de novo Seis Número de rodadas Seis Inverter um Rodado, prorrogação dois Diferença de ponto dois Inverter, prorrogação um Parâmetro de rotação três Ah, tá bom Aí é casa de campo E... fronteira E o... o sorteio que deu aqui de desempate foi o Yacht Yacht, tá Viu? É... o Raquel coloca de noite os dois mapas É, os dois de noite Fronteira... border... é isso, né? Uhum, border Aham É só isso que você vai mexer, malta? Malta Hum É só isso que você vai mexer Sim Aí só cria uma, cria a casa de campo, daí duplica e duplica de novo, daí Calma, galera Aqui deu um... Probleminha técnico aqui, já Já volta, já Já voltamos com a nossa programação normal E última é Yacht, né? Última é Yacht Que merda que dá É... tá Ah, eu joguei no... no... gerador aqui Não... foi culpa minha, não Tem que colocar o Márcio de volta na par aqui, velho Ele não deve estar entendendo nada do que está acontecendo lá Deixa eu tentar convidar ele de novo Malta... dó Pronto, chamei vocês de leite Deu probleminha de Nath com um dos participantes lá, Márcio Vamos tentar criar de outro jeito aqui Vamos não Tenta puxar aí, malta Você tem a playlist aí feita ou você quer que eu puxe mesmo? O que eu tenho aqui? Eu crio como espectador mesmo com vocês no esquadrão, aí... Ele puxa vocês, é isso? Tem o que eu tenho Aham Bora O que que tá acontecendo, hein? Se ele reiniciar lá o Márcio dele é restrito É porque a Nath dele é restrita, Márcio Exatamente Mas ele não consegue reiniciar alguma coisa? Será que não ajuda? Não sei... eu não sei como é que funciona isso aí Então, é o... eu mandei pra ele a configuração que eu uso, tipo... Pra não dar a Nath restrito Aí ele fez lá, mas ainda sem estar restrito, entendeu? É a internet dele, mô Não tem outra pessoa pra chamar? Fala pra ele tentar reiniciar tudo lá de novo, ver se consegue entrar pelo menos nessa partida aqui Você cria, Raquel, e chama geral, tenta fazer... Tipo, tem os dois termos padrão, tá ligado? É, pode ser também Por isso que tá com carinha de triste lá o Daniel, olha lá Já tá sabendo que vai dar merda Você vai puxar agora, Raquel? Oi? Vai puxar agora aí? Só dá pra puxar daqui a 4 minutos Estão falando lá pra tentar fazer o teste de conexão no PS4 que às vezes resolve Eu vou chamar ele aqui, peraí Vou chamar ele aqui na parte E aí Vamos lá. Então, por tudo, você vai fazer pré-fire, Renan. Então, cara, isso depende aí das estatísticas, tá ligado? A condição do vento, clima... O que é? Daniel, me ajuda um pouco aí, cara. Porra, cara. Falaram ali que se você fizer o teste de conexão, às vezes resolve. Já tentou? Então, já tentei. Aí eu falei pra ele, tipo, mudar o DNS pro do Google, 888, 844. Hum. E ainda assim, não resolveu. Tipo, isso resolve, pelo menos, quando o meu fica restrito, entendeu? Tenta pelo Wi-Fi, Dano. Tá, peraí, então já volto. Aquela mesma configuração que eu te mandei, pelo Wi-Fi. Tá, já volto, então. Cadê o Brié, cara? Que o Brié não comprou o PS4, já? Ele tá sem monitor. Ah, entendi. Ele vai conseguir jogar, acho que só amanhã. Entendi. Calma, galera. Vai dar tudo certo aqui, hein? Só problema técnico lá. Eu falo, eu não engano. Quem disse, Gabi? Hashtag, Dano Estrelinha. Dano Estrelinha. Muda aquele MU pra 14,50. Deram a ideia lá também, ó. Ah, isso também, aham. Isso aí também funciona. MTU, né? MTU? Ele escreveu MU lá. Na configuração de rede do PS4, não é isso? Isso. Uhum, tô ligado. É porque ele usa cabo. E, tipo, a dele sempre fica restrita. Só que eu não tô entendendo por que ele não tá conseguindo entrar hoje, entendeu? É, porque a gente fez aquele dia lá e a gente conseguiu, não foi? É isso. Quando que vocês fizeram o personalizado? Acho que foi semana passada, eu acho. Semana passada, não foi? Foi contra a Chofana. Tenta passar pra... Pra espectador, Malta. Não dá, não tem opção nenhuma. Calma aí, então. Acho que é você mesmo que tem que criar. Cria aí, então. Eu vou avisar que já tá aqui aí, chama o resto do pessoal. Puta, pudeu, mano. Justo pra player, mano. Por que que isso não acontece comigo, sabe? A piorzinha do time. Fudeu de vez. Vocês não conseguem colocar mais ninguém, não? Caso ele não consiga entrar aí? E se o Dano entrar no escadrão do Malta e o Malta fizer a personalizada? Já fez isso. Acabei de fazer. Tá, tá. Porra, mano. Logo hoje, velho. O Malta, imagina se fosse o Drovas. Não sei de onde é de mim, cara. O que foi, Rainer? Imagina se fosse o Drovas. Essa internet não gosta de mim, cara. Não, eu vou... O próximo campeonato vai ter o time dele. De quem? Esse aqui tem oito times, o próximo a gente faz com 16. Tá bomba. Kurama, o que tá acontecendo aqui é que o... O quinto player do time BDP ali não tá conseguindo entrar na... Na partida, tá com problema na internet lá, cara. Mas já resolve, já. E ele conectou, já? Enquanto isso, não vou ficar. Então vamos lá pra ele parar de ser burro. Peraí, já volta um segundinho, ó. Ué, não tá com o Facecam, irmão? O que foi, Rainer? Não tá com o Facecam? Não, o Luía... Não sou eu que tô jogando. Tô só transmitindo. Vocês aí que são a estrela. Atendi. Tem dez estrelas aí, ó. Viu? Então coloca... Peraí. Vou colocar a sua foto. Um em cada canto de cada jogador. É. Dez ali na tela. Um em cada canto da tela. Só vai dar pra ver o quanto de bala que tem no pente. É mesmo. Fala pra Carol que eu quero um forno daquele também, irmão. O quê? Quer um forno daquele também. Só vai dar pra ela mandar um pato de miojo daqui pra mim. Olha, que miojo. Só cirurgia de pedra de rim depois. É. Viu? Eu não faço quebrado de malto miojo. Eu faço ele inteiro. Tá mais gostoso, ó. Eu não gosto. Vem se quer entrar com cinco jogadores primeiro. E aí, Raquel? Fala e conte novidades. Ele tá tentando o negócio do Wi-Fi, como eu falei. Os caras tão impacientes já. Eu não tô entendendo esses caras. Parece até que é o time deles que vai jogar. É, mas... É assim mesmo, né? Pra ver os outros se ferrar. E aí, irmão, não tá reclamando, né? Uhum. Não, o time MZ tá completamente aí calmo e tranquilo a respeito da partida. É tipo AWK, Malta. Sim, sim. Os caras são profissionais. Experientes. Experientes. Como... Abre o fone. Ah, Malta, eu rio. Tu mandou boa. Conseguiu, Danilo. É, vamos ver se agora vai. Ah. Tá, calma aí. Não acredito, cara. Deixa eu convidar vocês aí. Danilo, dá melhor você chamar um amigo seu pra pôr no lugar aí, então. Pô, entreguei o convite. Vai ter que tirar o seu nível assim, carregado. Ah, tem um chamado Hainan, só que ele tá jogando aqui. Ah, esse aí já tá, esse aí já tá. Olha que animação da diversa tela, mano. Pode me chamar também, ou dá pra dar join. Eu chamei o Hainan e o Márcio. Eu chamo, homem. Já tô chamando o meu time. Tá restrito ainda. Tá restrito ainda. Eu tô chamando porra lá mesmo, velho. Eu tô usando o servidor dedicado. É, é isso mesmo. Você quer que eu coloque o servidor daqui? Mas daí vai ficar com um lag, cara. É, é que tá o problema, né, velho. Eu acho que é isso. Eu acho que é por causa disso que eu não tô conseguindo entrar. É, porque aquele outro lá a gente não fez com o servidor dedicado contra a Giovanna. É, eu tava conseguindo entrar. É, a gente conseguiu. Mas eles tão tudo no céu com lag, né, velho. Aí tem que ver com o time deles lá. Não, não vou falar pra fazer outra coisa se o pessoal não concordar. Se não ficar com muito lag, pode ir. Se não ficar com muito lag, pode ser. Ah, beleza, então... Você não conseguiu o dano mesmo? Não, eu não recebi nenhum convite. Tenta convidência, caso eu não for... Testa aí. Se não conseguir mesmo, eu vou pular com outro server daí. Beleza. Não pode jogar de mouse aqui não, Kurama. Aqui é só controle. Deu squad cheio, Raina? O quê? O teu deu squad cheio. Ué? Eu tenho cinco. Cinco de cinco, não tem, ó. Ah, squad, pô. Vocês devem estar no squad do Malta, lá. Vocês estão no squad do Malta. Por que que eles estão entrando no squadrão agora? Não tava acontecendo isso antes. Eles estavam entrando direto ali já, não. Nos teams. E faz logo o normal, mano. Faz logo o normal pra demorar mais, mano. Já estão junto no... Faz logo o normal. O pessoal da live tá puto já comigo, velho. Ah, não, Dano. Fica tranquilo. Eu vou ser... Eu vou ser odiado o resto do campeonato, fi. O pessoal vai falar... Porra, esse BDP, velho. Que não vai ganhar essa porra, não. Tô sendo odiado já. Aí só faltava fazer o servidor dedicado. Eu não consegui entrar. Aí, sacanagem. Aí... Não, aí você pega o teu modem. Toca fogo nessa de graça. Beleza. Eu só vou trocar a internet de novo lá. Porque eu prefiro ficar com a... A de cabo. Já volto aí. Beleza. Vai lá, carregado. Boomba, 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 aí. Nossa, vai dar lag pra vocês aí, velho. Não, mas tipo... Vai ser só nessa parte dele, tá ligado? Daqui pra outra ele... Ele ajeita a internet dele. Certeza? Espero, né? Ninguém vai cantar aqui, não, velho. Ei. O único que vai cantar aqui é a Karol. Olha lá, o Murilo. Vai em Voltaire. Vê se você consegue entrar agora. Eu vou chamar o Rainan e o Marcio e ele chama vocês aí. A partida vai ser boa, hein? Se eu consegui entrar, hein? Oi, o Narcan, mano. O Narcan é foda, viu? O Caral, conta um aqui que eu não saiba. Que? Contou um aqui que eu não saiba. Deixa eu chamar meu time aqui Nem começou ainda, Caio Quem é o Cristian? É do time 3 lá Tem um cara que vai substituir aqui O outro já teve que sair Demorou tanto, os caras já estão tendo que sair já Culpa do Dan Desculpa, gente Conseguiu? Não acredito, Caio Viu? Viu? Vou ali me julhar no milho ali e já voltem O senhor deu dedicado lá É Viu? Vou ali fazer uma oração a Juliá e já voltem Eu vou lá pra Paris aí Eu vou lá pra Paris lá, valeu moto aí Eu também vou lá pra Paris lá e falar com o cara pra ele ir Valeu moto por aguentar essa... Mais uma coisa Galerinha da Paris aí, foi mal Desculpa aí de ter atrasado a vida de vocês aí Um tempo aí, mas o que importa deu certo Vamos pro jogo, falou aí Viu? Valeu pra aguentar essa moça Era só mudar pra dedicado Mas é que fica com muito lag pra eles, Kelvin Não, não tô nem aí Viste pelo celular, porque senão eu vou ficar maluco vir", ficou Tchau 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 A minha volta Tchau Está faltando um cara lá. Que balita, papai. Está sem paciência, hein? Será que vai ser hoje esse jogo? Faça suas apostas. Vai estar com o leg da desgraça, hein? Caiu aí, Kelvin? Iiii, mais um caiu. Não, não, está me sentindo aqui? Está uma bosta o ódio. É porque eu, mano, eu tiro a receita e coloco o telefone em pé. A Raquel caiu também. Estou louco, mano. O cara não vai entrar? Não achei que está acontecendo, não, velho. Está faltando dois agora. Está, a Raquel caiu agora. Eu vou dormir aqui, daqui a pouco eu volto. Agora ele não consegue? Coloca ele na parede e eu chamo ele no squad daí. O que merda é o Rainbow Six, cara? O que merda é o Rainbow Six, cara? Trilogia do Senhor dos Anéis. O filme vai dar tempo, não. Ah, é o Júlio. Beleza, vou voltar então. Calma, galera, vai dar tudo certo, cara. Eu vou colocar o Júlio no squad aqui e vou puxar pra ver. E curteu aí, volta. Agora o deles não consegue entrar lá, o Júlio. Vou tentar puxar ele no squad aqui. Ah, tá, beleza. Beleza. E aí, agora ele entrou. E aí, agora ele entrou. Qual programa eu uso pra falar com os outros caras? É o próprio PS4, Kurama. Impressionante, Retalha. O Júlio tá aqui. Falou. O que tá pegando aí, Rainer? O Rainer quer começar atacando. Ah, trocaram. Essa daqui já desisti, Japão. Só no europeu. Fazer MD10 lá e já era. Eita. Eita. Tô começando a achar que o problema é comigo, velho. Caiu. O Márcio caiu. O que tá acontecendo? Ah, Rainer saiu. Júlio caiu. O Júlio caiu. Socorro. Tá muito bugado, cara. Aí, o BDP completou. Márcio. Márcio. O Júlio não vai conseguir entrar de volta. Ele caiu, eu acho. Eu acho, né? O primeiro jogo foi tranquilo, velho. Rapidão pra resolver aqui. Vai ter que ser assim, eu acho, Jefão. Tá com problema demais aqui, cara. Falta o Júlio agora. O problema é se eles ficam caindo no meio da partida, né? Ah, qualquer um que entrar aí, eu vou iniciar, cara. Vai que... Vai que começa a dar problema de novo. Ah, é, Murilo? Vou entrar como jogador ali, velho. E aí, eu vou entrar como jogador ali, velho. E aí, eu vou entrar como jogador ali, velho. E aí, eu vou entrar como jogador ali, velho. E aí, eu vou entrar como jogador ali, velho. E aí, eu vou entrar como jogador ali, velho. E aí, eu vou entrar como jogador ali, velho. Obrigado. Três minutos só. O Júlio não consegue? Vamos tentar fazer o... Daquele jeito de novo o beta lá e ver se o Danilo consegue voltar. Peraí, vamos tentar daquele servidor de novo, vai. Ou, sei lá, todo mundo reinicia aí e vamos ver o que dá. Peraí. Já deu pra passar um do Senhor dos Anéis já. Vai dar uma hora já, mano. Vai dar uma hora já. Vamos ver. Tchau. 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 Beleza. 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 Eu acho que se o Daniel no mundo acabou com isso. O Daniel no canadiano deles, velho. Não pode ficar fora, não. Pô, uma luta aqui chegou, mano, que pode criar uma luta todo mundo. Bora então, bora, demorou. Eu ia zoar correndo, só que eu não vou fazer isso. Eu ia zoar correndo. Eu ia zoar correndo. Aí o outro cara também não consegue. Não, eles arrumaram outro lá. Agora vai, cara. Pois é, vai que o guri não consegue também. Agora vai, cara. 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 Carlinhos só tinha um PS4 pra jogar com eles. Ah, o Júlio entrou. Tô. Tô entendendo mais nada, véi. Tô entendendo mais nada. Tô entendendo mais nada. Tô entendendo mais nada. Tô entendendo mais nada. Valeu, Strike, tamo junto Os caras tão ficando impacientes já Tá até mudando de química Não, o Chape vai jogar no time deles Pede um X tudo aí Pede mais de um E vai demorar Carralinhos entrou Não Achou o PS4 Bora Começou Nem acredito, Retalha Boa Boa, boa Vamos lá Nossa, olha os ping Por incrível que parece o ping do Rainel é o menor Começou 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 Impressionante, Retalha Impressionante, Retalha Nem acredito, cara Tô até emocionado Nossa, olha os caras tão bugando Ten seconds remaining Five seconds to go Attacker's objective is to defuse a bomb BDP contra MZ MZ de quem é de mercenários, é isso? Highlight captain Highlight captain Carlinhos esqueceu o colete Tá pegando agora Quebrou ainda E o Chape já tá lá já, cara Rairo matou um O Vini matou outro Ó Caiu Caiu o Vini Caiu o Vini Só de ter que começar essa partida já tá emocionante Carlinhos tomou do Chape Impressionante, Kelvin Você tá vendo isso? Tô vendo, mano Attackers ativando o defuser Ai, não finalizou E caiu Eita, moleque Ó o drop Ó o drop Fez dois drops O Rainer foi até o fim, cara Não dá nem pra acreditar, né? Que isso, cara Que partida é essa? Eu não sei o que eles vão escolher agora Onde será, onde será? Ah, pensei que o time do Carlinhos era melhor Só o primeiro round aqui, Kelvin Isso não quer dizer nada Ah, mano O que é isso, cara? O que eu sei o que eu sei o que eu sei o que é porque eu sei o que é que eu sei o que é que eu sei o que é que eu vou escolher? Tá todo mundo jogando sério, não tem ninguém pra brincadeira aqui não. Hmm, a caveira tá esperando ali. O que é a caveira? A caveira é a unicórnio. Hummm, ai a gente pegou a unicórnio lá. A caveira é a unicórnio. A caveira é a unicórnio. Olha o pre-fire, pre-fire. Tá vendo isso o pre-fire aqui, Kelvin? Ainda não chegou lá não. Não chegou lá? Você vai ver, você vai ver. Olha o pixel fechadinho. Tomou-lhe uma e-cada esse Will. Nossa, velho. O Reinhard levou dois ali. Eita porra, o bicho tá pegando agora. 2x1, 2x1, 1x1. Não deu. Não deu pra DP e DP não. Aí, ó. Nossa, foi linda essa, hein? Ó o drop. Você é louco, cara. Próxima partida amanhã. Amanhã às 4. Caralho, velho. Tá bonito de ver, cara. Invitation ou nada, velho. Que é o nosso. Será que o Reinhard falou que entrou no pre-fire? Não, o Reinhard tá jogando muito. E agora o Reinhard tá matando mais e do lado deles o Will matou mais. Ó, tá igual, ó. 5x1, os dois. Tá equilibrado. Você acabou. Qualário falling a bomb, né? Caliente a bomb. Pra que atacar. Expedição. nineteen segundos para que ven dure a bomba. 10 segundos para chegar. 5 segundos para ir. 2 segundos para chegar. Kellice que ven dure a bomba. Tr choppers depois para a bomba. 20 segundos para chegar. Ela perdeu até a bomba. Mandar do liquido. Preparando só um bom. 3 balinhas na câmera Os dois time tão Nadando uma conferida se não tem ninguém na outra parede ali Olha o pixel fechadinho do Christopher Impressionante O que você acha disso, Calvin? Eu vou ver ainda, Calvin Ele tá assistindo pela live Carlinhos levou o Vini na C4, hein? Puta, eu perdi essa, que merda Ah, agora eu tô vendo Mas o drone pegou ele O Christopher, quem que tá ali? Quem que tá na garagem lá? Eu tô pegando ele O Danilda Olha como o Rainha vai, ó Hum, tomou Gui Marcel levou o Rainer. Nossa, o Rainer passou ali também. Tentar passar na ligação, acho. Pra tentar fazer o plantar na capela. Ele mirou e tirou a mira. É. Hum, Danilda foi. Tá só o Therma. Só o Shaft. Eu vou o Smoke. Ah, não deu. MZ levou. Tá bom, tá bom. Tô equilibrado. Tá bom, tá bom. Tô equilibrado. Os caras tão jogando muito, véi. Que isso. Tá mais emocionante. Que ranking. Eu acho engraçado o jeito que o Bente anda. Parece que ele tá meio... Com dor na perna. Tem segundos left before insertion. Tem segundos left before insertion. Tem segundos remaining. Atacos, localize e defuse uma bomba. Carlyus arrumou um PS4 no lixo lá na viagem dele só pra fazer essa partida, hein? Profissional mesmo. O que é isso? Não entendi o que ele quis fazer, não. O que é isso? Você vai ver aí, Kelvin. Você explica pra mim. Tem que falar o nome, senão... O Márcio. Ele quis matar o... Ele quis matar o Gui. Ih, o Gui caiu, velho. O Gui caiu, velho. O Gui caiu, velho. Será que ele consegue voltar? Eu não sou o Gui. Ele tem uma bomba. O ataque já desculpa o defuser. O Chapp levou o Carlyus. Ixi, tá 5x2 agora O Gui caiu Voltou, voltou, o Gui voltou Eles vão tentar o plant ali no arsenal, hein Eita, o Smoke tava ali Hum, o Thermite não viu, cara O Smoke tava encostado onde o Thermite tô ali Tem que começar o plant Não deu Só tava ele Esse chato é louco É louco aqui Tudo vendo? Pegaram umological agora Ataqueiros descobrirem o local de uma bomba. Reenforçamento está em lugar! 10 segundos para a inserção. 5 segundos. O objetivo do atacante é difundir uma bomba. Acho que o Unicórnio está com um problema lá. O Unicórnio tentou pegar o cara ali. Você pode parar de se preocupar sobre as grenades agora. A agonia que dá para saber que o cara está ali. O Unicórnio está em lugar! O Unicórnio está em lugar! Colocando os esforços! Cuidado para o esforço! O drone está ativado. Tem algum trabalho de esforço semelhante. Aqui nós vamos. Fique bem. Fique bem. Esse lugar é meio ruim de defender. Isso aqui é foda. Olha lá, o Renan e o Carlinhos ali. Na principal. Ataqueiros derrotaram a bomba. Fique bem. O Carlinhos entrou. Pre-fire ignorante do Renan. Fique bem. Acabou as balas. Passou até a porta? Ataqueiros derrotaram. As caixas estão sendo casadas. São 3. Nossa, cara, que tiro. Uma balita. Tá só unicórnio. Não tem nada combinado aqui. Vou pegar o computador. Tem que começar o flunk. Não deu. Não deu tempo de plantar. Vixi, fodeu agora. Depois que acabar aqui no Twitch, eu vou o pai de lá no YouTube, hein, a partida inteira. Esse daqui é chamado de pré-fire, Kurama. Pegaram um bar também. Lá em cima no corte é pior? Corta a academia? Você prefere onde, Kelvin? Bar ou... Capela. Já, já ganhou. Esse mapa que o Rainer escolheu, é isso mesmo. Esse mapa aqui é do BDP. Olha aí, o Christopher foi de montanha agora, hein. Hum, papai, montanha pra plantar no bar ali é foda, hein. Impressionante, Kelvin. Tão gostando do seu comentário lá. O Rainer ainda não matou o cara que ele colocou. A Rainer ainda não matou o cara que ele colocou. Parar em lugar. Estou fazendo um pixel da hora ali. O Will está passando ali perto. O Will está passando ali. 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 Ou não precisa? Cara, te falar que... Pô, muito tanto faz. Porque pra nós era só na casa de campo que atrapalhava a gente pra lá. Aham, pô, muito tanto faz, mano. Tanto faz. Então deixa, Mota, deixa. Ah, ninguém tinha falado nada disso aí pra mim, não. Não tava ligado, não, cara. Ah, sim, tranquilo. Próximo jogo a gente troca, então. Não é, tranquilo. Qual que é a Mota de Desempate? Aquele mesmo. Só que me falta dizer que é Yate. Ele mesmo. Ó, não tive culpa. Joguei no aleatório e caiu Yate, velho. Beleza. Entendeu? E deu com a Raquel? Da... Foi reiniciar o modem lá, tá lagado demais pra ela. Meu Deus. É demais. Assim, no Hainan, cara, eu comecei a tirar nele assim e pensei em parar. Na volta lá, né? Aham. Eu parei assim, velho. Tirar de novo. Pô, mas foi da hora o jogo. Foi da hora. Se você espera mais um pouquinho ali, ô... Carlinha, sei matar ele. Queria olhar pra isso aqui. Aham, pois é. A hora que ele tirou a mira, eu apareci. Daí... Eu parei de tirar e tentei. Eu vou te falar. Se eu tivesse... Terminado o plant ali no bar, mano. Pois é. Tem um marcando em cima, um marcando do stripper e o outro vindo por trás. Não é... Nossa, na verdade o nosso mapa é casa de campo, né? Aham. Daí... Aí, nossa. E fronteira, Carlinhos? Fronteira, vocês vão ver, né? Esses dias, né, a gente jogando ranqueada, Fábio. Tinha que vir uns caras atacando, mano, nessa fronteira. A gente tava perreado, não sabe onde ficava. O cara manjava muito desse mapa. Fronteira é da hora. Cadê a Raquel, mano? Vai ter que colocar o Weasley aí. Entra no lugar da Raquel lá, Kelvin. Nossa senhora. E eu fui e vou... Fui e consegui achar um PS4 aqui, hein? Como assim? Explica essa história pra nós, Carlinhos. Como assim achou um PS4? Não, é que, tipo, eu tava certo pra um piazão e jogar o Paulo lá. Jogar no meu lugar. Daí eu fui pra Videira e... E eu vim aqui na casa do amigo meu, que ele tinha um PS4. E jogava o Rainbow Six. Pra ele conseguir. Se não... Daí eu pensei, ah, já deve ter terminado a partida. Abri a live ali e nem começado o primeiro mapa. Não, deu problema lá na internet de todo mundo. Meu Deus. Não, mas é o Júlio ali. Nossa, ele tem problema com a internet dele. Meu Deus. Não sei se a internet é o... O emo dele. Nossa. É muito. Mas... Beleza. Vamos lá no Party Club, Lex. Avisa lá que o Unicórnio foi reiniciar lá, já volto aí. Aham. Vamos, tranquilo. Vamos lá, Carlinhos. Você defende uma live lá. Os caras pra você também. Beleza. Nada da Raquel ou Renan? Não tá ficando live não, mano. O Renato sabe aqui. A TV dela tá em tiro ainda. Não. Monstro. Aí, a Raquel ficou live. Beleza. Quem é? Monstro. Caralho, Darkbrier, Paul e Monstro. Caralho, que vazou. Amanhã o Brié transmite a nossa partida do Sedex, então. Entregada de polos. Ué, o Renan saiu? O Brié já comprou o Mervosix, Fabio? Já. Tá tudo no esquema já. Mas ele vai jogar o campeonato de time aqui ou... Não sei. O campeonato de time dele. Não sei, cara. Pode ser que ele entre no nosso time aí. E por quê? Será que ele vai jogar hoje? Bora, fronteira. Não, só amanhã. Que balita. Tá tchanca? Eita. Achei o cara aí, tá tchanca. Tá. Será que eles vão pegar... Ah, já pegaram o Arsenal já. Logo de cara. Eu não sei por que o ping do Renan é o mais baixo, cara. Estranho isso. A internet dele é a pior, né? Então, era pra ser o maior ping, então. Carralhinhos de pulso, hein? Carralhinhos de pulso, hein? Não, não, não. Carralhinhos de pulso, hein? Ah, eu não tenho o Arsenal, tá? Ah, eu não tenho o Arsenal, tá? O Arsenal, sim. Caralho vai fazer igual com a Neide Caralho vai atingir Caralho! Caralho vai atingir Caralho! 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 Ele queimou as duas cargas do Thermite? Não, queimou só uma Achei que teria queimado já Carlinhos tomou lá 4x2 E esse é o time do Mercenário É o mapa que o Mercenário escolheu BDP tá dominando por enquanto O comentarista só conhece comida Caralho! Caralho! Olha o pixel da Nilda Impressionante Vai começar o plant, certeza 100% Sabia Caralho! Ah, não tá com nada de vida, bicho Caralho! Atacadores precisam proteger o defuser Posição comprometida Ah, o Daniel tá no pixel Já era Impressionante, cara A Aina tá olhando pelo drone Depois vou colocar todas as partidas no YouTube A primeira já tá lá Marcou aí, Murilo? A Awakening ganhou a primeira Agora a BDP e Mercenários Você vai cortar o começo, né? BDP escolhe o mapa e perde Agora o Mercenário vai escolher o mapa Assim que é legal, cara Oh, o chave foi de eco, agora ele tá voando de eco Na outra Falei Não tem montanha de novo, hein? O montanha deu certo pra eles naquela hora Não A Aina levou o Carlinhos ali Subindo no busão, cara Bem na hora que eu mudei pra câmera dele Morreu Estou aguentando já O Marcio levou o Rainan Hum, o Danilo levou uma balita, cara Não 3x1 Ficou só a Unicorn do outro lado Nossa, que bala do outro lado Nossa, que bala do outro lado Nossa, que bala do outro lado Nossa Ficou só a bala do outro lado Bomb defused Ataque no meio O personagem levou a segunda rodada É É É porque ela fica andando pelo mapa Impressionante 1x1 Que é o Valia Que é o Valia Impressionante O que é esse Black Dog? O Black Dog é o Murilo Que regarderão O que He Ele um Formado e Ele Nós Um Um É Os caras não abrem ligação ali, né, velho? O carlinho sempre fala quando ele joga com nós, sempre fala sobre a ligação ali, ó, agora eles não estão fazendo isso. Não sabe opinar, cara. Não vi, não posso opinar. Eita, perdeu o drone do Twitch. Ai, ainda tem um olho clínico pra câmera, hein, cara? Que isso? Eita. Eita, deixa eu usar aqui, ó. O carlinho está marcando, o carlinho se ligou, tá marcando ali. Quase aqui ele acertou o headshot do unicorn ali. Deve ser sacanado. Ixi. Hum, tá lagando. Aqui ela tá lagando de novo. 5x3. Uh, o Márcio levou do Niuda, velho. Boa, Zimbote colocou lá, melhor que tal. Boa, Rainer. Hum, o carlinho se abriu o Rainer ali. Mas ele caiu na nossa palma. E agora? Ai, boa, boa. O Rainer tá caindo. O Rainer, hum, o chaco tá caído. Tá só o unicórnio de novo. O carlinho se pegou o unicórnio. Hum, cara, já era. O cara defende muito bem mesmo, hein? O que você acha, Kelvin? É, impressionante. Eu acho que vocês estão meio que fodidos, né? Tá com as três a um já? Dois a um pra eles, o mercenário. Esse é o mapa deles, né? Eles ganharam no mapa do BDP. Olha os caras zoando lá. Atacos precisam de localizar e defutar as muitas bombas que possam. Oh, não rindo não, que é o meu trabalho. A Raquel ainda tá lagando, ó. Acho que ela vai cair. Caiu. Quase que tá o Iguagã, tá comendo, cara. É o chão, não, mano. Eu tô lagando. Tenho segundos left. Five seconds to insertion. Caiu. Attacker's objective is to defuse a bomb. Heming, o carlinho tá perguntando se vai dar Heming. Não, não, não. Por que é Heming? Heming? Sim, sim, sim. Carlinho vem lá e vem ele, mano. O Carlinho quer saber se vai ter que fazer mais uma partida porque caiu lá. Mas não vai ter problema, não. Acho que não, porque já começou, né? Aconteceu isso no primeiro jogo lá, mas eles conseguiram voltar lá. Pegou o Daniel da costa lá, velho. Pegou o Daniel da costa lá, velho. Calma aí, pão. Você é o cara que mais conhece desse jogo aqui, cara. Você tem que dar uma chance pra nós. Boa. Boa, GH. Bem lembrado. Mas aí fodeu, velho. Vou ficar segurando aqui até que hora? O Gui caiu lá, ninguém voltou, mano. É, eu vou continuar. Vai querer voltar pro menu? Não, bota. Espera, cara. Ah, quer. Então, velho. Agora eu não sei, cara. Será que ela não vai conseguir voltar, não? Não sei. Se vê. Eu achei que a hora que ela caiu ali, já não pediu pra voltar. Ela caiu na fase de preparação, velho. Aí fodeu. Pois é. Na fase de preparação, mano. Tem que ir no meio do round ali. É complicado. A gente vê pro Rainer. O Rainer tem que ver se ela volta ou não. Vou voltar lá pra sotaio. Beleza. Mas não tem muito o que fazer, não, porque a internet tá ruim desde o começo. Pois é. Pois é. Não tem muito o que fazer, não tem muito o que fazer, não tem muito o que fazer. Segura a defusa. Segura a defusa. Segura a defusa. Beleza a defusa. Eu acho que ela não vai conseguir voltar mais ou não. Deve ter caído de vez na internet dela. Ah, ainda levou o Márcio já. Agora tá com a 4x4. Boa, Rainer! Clear the blast area! Olha o comentário do Márcio. 3x2, eu tô recuperando. Torcer pra Raquel voltar aí, cara. Eu vou ter que tentar o plant ali. A Valco tá marcando. Acabou. Acabou. Quem perdeu? BDP perdeu, mas senão não levou. Os caras jogaram bem. Desequilibrou essa última aí que caiu o unicórnio. E aí, o que que deu com a Raquel lá, Renan? Não sei, mas ela caiu, não deu-se mais sinal. Ah, então não tem o que fazer mesmo. Acho que zoou a net dela lá. Vou jogar com a menos, mano. Beleza. Entendi, Carlinhos. Entendi. Já volto aí. Você vai fazer o próximo jogo, no caso? Amanhã já ou só no final de semana que vem? Amanhã tem dois jogos. Um 4 e o 7. ay. Muito bem observado, viu, Mulo? Não dá pra... Que nem... Sei lá. Deixar pro Manolo lá mesmo, resolver. Eu vou vazar. Tem o Ed Pereira, acho que o Eliezer, né? Hum. Que tá organizando. Não vou dar nem dica, ó. Beleza? Olha aí pra vocês. Entendi. Beleza, Carlinhos Valeu, Rainer Beleza Valeu Valeu Não, mano, para com isso É, é isso aí, galera Segunda partida deu Mercenário Amanhã se tiver como atrasar uma hora Eu entro para jogar isso É, vamos ver, né, cara Ah, fala com esse time para jogar primeiro Não, já está certo, já, cara É, não, já está certo Tanto atrasar uma hora Beleza então galera Vou nessa aí Valeu pra vocês Quer dar algum Um salve aí Um depoimento aí pro cara ou não Nada a declarar Nada a declarar Gostou da partida Valeu Gostou da partida ainda É eu gostaria mais se eu tivesse ganho Mas foi da hora Tá bom então Olha pelo lado bom Eu fiz nove Eu fiz uns quinze Uns quinze quilos pro C Tá bom Não quatorze vai Um é do moto Beleza então Valeu Se der mais tarde na cola aí Com uma live de zoeira Fui Valeu Valeu